Jornal da Manhã. Olá, bom dia pra você, bom dia vida, bom dia saúde, bom dia fé, bom dia pra você que tem coragem, bom dia alegria, bom dia Deus, bom dia família, bom dia amigos, obrigado Deus pela oportunidade de mais um dia. E hoje é quinta-feira vinte e seis de janeiro de dois mil e dezessete. É o dia dos Santos Timóteo e Tito. Há pouquinho já tivemos destaque no Jornal da Manhã com o Mano e Paulo Guerra e toda a equipe opera sem restrições para pousos e decolagens o aeroporto Eduardo Gomes. Muito bem, a respeito da previsão do tempo que assusta neste período até abril vai ser assim. Nublado com pancada de chuva prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. Já o Instituto Climatempo diz que a probabilidade de chover quatorze milímetros é forte. É em torno de setenta e quatro por cento com temperatura máxima hoje em Manaus em trinta e dois graus a sombra. Se o assunto é água, o Rio Negro subiu mais onze centímetros e seu nível em relação mais estava ontem em vinte e três metros e trinta e nove centímetros. Agora pontualmente em Manaus, são sete horas da manhã, já vamos abrir as nossas manchetes e durante a programação as mais importantes terão uma divulgação bem ampla aqui no padrão da difusora. Bem, a primeira não é muito agradável não, mas vamos lá minha gente, as ligações feitas de telefone fixo para os celulares vão ficar mais caras a partir da próxima semana. A Agência Nacional Telecomunicações que é a Anatel autorizou as operadoras a elevar a tarifa em média de um vírgula trinta e três por cento. Olha, para que os novos valores possam ser aplicados, as prestadoras devem dar ampla publicidade ao reajuste nas localidades de prestação de serviço com antecedência mínima de dois dias. Negoção, né? É uma publicidade ampla pra dizer que vai aumentar. E tem dois dias pra fazer isso, de antecedência. São sete horas mais um minuto, também vamos destacando em nível nacional, que é auxiliar de teoria retoma Lava Jato e vai ouvir oito da Odebrecht, viu gente? O juiz ex-auxiliar do gabinete do ex- ministro Teori Zavascki tomou os depoimentos de oito executivos e ex-executivos e funcionários da empreiteira Odebrecht, isso aconteceu ontem em São Paulo. Além dele, outros dois magistrados auxiliares do STF também tomaram depoimentos em outras regiões, Brasil afora. Ainda em nível nacional, o procurador-geral da república, Rodrigo Janot, ele pediu ao Supremo o arquivamento de inquérito contra o senador Lindenberg, que pertence ao Rio de Janeiro. Agora o ponteiro pula, são sete horas e dois minutos, outra informação ainda em nível nacional, é o seguinte, o governo quer ampliar esse projeto Minha Casa para renda mensal de até nove mil reais. Então, o governo federal estuda, tá estudando e quando vem essa conversa, porque vai fazer, é pra ampliar para nove mil o limite de renda mensal de famílias que podem ter o imóvel com juros mais baixos do programa Minha Casa Minha Vida. É bom lembrar que atualmente o teto da faixa três do programa de habitação popular é de seis mil e quinhentos reais. Então, vamos aguardar, eu tenho pra mim que passa, atualmente o teto da faixa três do programa, portanto, é de seis mil e quinhentos reais e o governo quer ampliar para renda mensal de até nove mil reais. Agora três horas, às sete horas e três minutos, tinha um trem no meio, se fosse três horas da manhã era o Edson Mello. Sete e três é a hora em Manaus. Bem, o Cine Manaus alerta para falsas vagas anunciadas em rede social. Rede social muito bacana, muito legal, mas existem pessoas maldosas, pessoas inteligentes, mas que às vezes usam a inteligência só para fazer o mal. É impressionante, meu Deus do céu. O Sistema Nacional de Emprego de Manaus, que é o Cine Manaus, está alertando a nossa população sobre a divulgação de vagas falsas de emprego nas redes sociais. Gente, só na primeira semana do mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Desenvolvimento denunciou ao Facebook pelo menos cinco perfis do Cine Manaus e compartilham vagas fictícias de trabalho levando centenas de pessoas a procurarem os pós de atendimento. Quer dizer, uma verdadeira maldade, um cidadão já está desempregado, sofrendo pra lá e pra cá, ainda tem gente ruim ou alma ruim pra fazer um mal tão grande a pessoas necessitadas. Mas aqui se faz, aqui se paga. Às vezes demora um pouquinho, mas não se escapa. Sete horas e quatro minutos, também destacamos números vinte e cinco vírgula dois por cento, o crescimento ano passado, dois mil e dezesseis, das famílias endividadas que não conseguiram quitar os débitos e permaneceram inadimplentes, esse é uma pesquisa anual da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Ainda números, dois vírgula três por cento foi a queda na confiança dos comerciantes em relação ao mercado de dezembro a janeiro, interrompendo uma sequência de sete altas consecutivas. É o que aponta o índice de confiança do empresário do comércio e essa divulgação veio ontem. Vamos adiante, vamos trazendo agora hoje a matéria do meu amigo Cláudio Humberto, o jornalista mais bem formado lá de Brasília, que traz o seguinte, para alegria do lobby das empresas aéreas, a Secretaria de Aviação Civil ignorou a decisão do Senado de anular o ato da ANAC. ANAC é Agência Nacional de Aviação Civil extinguindo a gratuidade de bagagens nas viagens de avião e até defende nas redes sociais. Já o presidente da Câmara Rodrigo Maia nem fala em votar a resolução do Senado, o que torna válido? Eles acham que o ato da ANAC, eu também achei lá atrás, muito suspeito, a partir do dia catorze de março. Cita ainda, tá muito boa a matéria hoje do Cláudio Humberto, malandras, empresas aéreas e parceiro da ANAC não garantem a cobrança pelas malas que provocará a queda dos preços das passagens. A propaganda do governo repete a alegação dos lobistas de que esse assunto, isso aí não é justo porque o custo estaria embutido na passagem. Falamos isso aqui há dois meses atrás. Tudo tá embutido, gente. Não tem bichinho não. A ANAC nem sequer admite ouvir queixas sobre preço de passagem no Brasil entre as mais caras do mundo alegando, sabe o quê? Liberdade tarifária. Esse é um jogo realmente e a ANAC deve estar sim com as empresas aéreas. Empresas aéreas inteligentemente, pegou alguém lá, a senhora vamos fazer essa história aqui, não diz que são as empresas, a própria ANAC vem com esse tipo de proposta que eu considero abusiva e desonesta, dizendo que se pagar, cobrar agora por mala, a passagem vai baratear, tudo tá embutido, é tipo numa passagem de transporte coletivo, quando é feito uma planilha tá embutido ali o o reajuste do motorista, do cobrador, do do mecânico, do quadro funcional, de tudo. Então você pra fazer uma planilha tem que colocar tudo isso e não é diferente da passagem aérea, né? A dizer que agora não, mas se cobrar, eu não entendo isso, eles vão cobrar a passagem do jeito que tem, porque ninguém vai baratear a passagem, cês sabem disso? E o outro detalhe que deveriam ter vergonha na cara, é você comprar uma passagem aérea, ida e volta, aí naquele dia não pode voltar, quando vai remarcar, paga uma multazinha, uma taxa, que às vezes é mais caro do que a passagem, tem cidadão que prefere jogar a passagem fora e compra outra que sai mais barato. É impressionante como eles fazem isso com o povo brasileiro e vão fazendo e vão fazendo e ninguém resolve coisa nenhuma. Bem, vamos voltar aqui pra Manaus? Reforço do policiamento ostensivo nas ruas de Manaus, foi um dos assuntos tratados pelo governador José Melo, em reunião com a atual com a atual cúpula da Polícia Militar do Amazonas, isso foi ontem, essa reunião foi na série do governo. O governador José Melo avaliou o balanço da operação Águia realizado entre os dias vinte e dois, vinte e quatro deste mês, na capital e na região metropolitana, que foi um verdadeiro sucesso. Eu espero que continue, porque às vezes a gente, quando se muda a comanda aqui ou acolá, durante quinze dias, você às vezes tem um trabalho muito ostensivo. E eu digo que isso deve ser feito sempre, que os bandidos não param de atuar. Então, você tem que continuar e o governador parece que tá entendendo e tá cobrando realmente, governador cobra o policiamento ostensivo nas ruas, é uma determinação, portanto, do governador. Bem, pelo lado do município, eu acho que não passa de hoje o anúncio da nova tarifa, deve ser anunciado oficialmente hoje. Lá atrás nós tínhamos eh tínhamos uma ideia, lançamos essa ideia aqui, tá batendo praticamente com aquilo que a prefeitura vai fazer, eh não tem como segurar a tarifa, três ou quase quatro anos essa tarifa não tem reajuste, não tem reajuste, o motorista precisa ter reajuste, cobrador, os mecânicos, não tem jeito. Dizem, vocês sabem, quase toda semana sobe e a frota precisa ser renovada. Então, não adianta tentar fazer média e dizer que não pode ter reajuste porque não tem como segurar três, quatro anos uma tarifa, isso não tem, é impossível gente, nós temos que trabalhar com a verdade e aqui partiu do nosso programa, inclusive, uma ideia de que se for mexer na tarifa, não mexa na tarifa do estudante. Ontem eu ouvi o prefeito em exercício, ontem que era o Marco e rota, eh de que na do estudante tá batido o martelo, não se toca na passagem do estudante, não terá reajuste. E que o reajuste que vai ter, eu acredito que seja, vá pra três e trinta, mesmo assim, uma ideia também nossa aqui, que pra prefeitura fazer um sacrifício, vê se ela banca a metade desse reajuste e a outra vem pro consumidor. O prefeito deverá anunciar hoje a palavra do prefeito e o que eu tô dizendo aqui, eu não sei se é o que vai ser feito, mas na do estudante, eu já posso confirmar que a prefeitura não vai mexer na passagem do estudante. Vamos aguardar o pronunciamento hoje que deve acontecer, eu acho que hoje o prefeito fala a respeito deste assunto. Agora vamos para nossa mensagem matinal. Nossa mensagem matinal é um oferecimento Denizar Rivail, a educação é a base da vida, matrículas abertas, vinte e um, vinte e um, dois mil. Aprendamos com as crianças. Os adultos desejamos ensinar tudo às crianças. Quando elas iniciam a balbuciar, não nos cansamos de repetir as palavras a fim de que aprendam a falar de forma correta. Nós lhes ensinamos o alfabeto, os números, as cores. Mergulhamos com elas nos livros, auxiliando-as a descobrir as maravilhas do macro e do microcosmo. Somos os mais experientes porque já vivemos alguns anos a mais do que elas. Contudo, existem lições de sabedoria que essas criaturinhas nos ensinam todos os dias. Quando uma criança se machuca, não importa se é um pequeno ou grande machucado, ela logo chora e procura o colo da mãe. Chorando, ela informa que está doendo, que aquilo a está incomodando muito. Buscando o colo da mãe, ela deseja ser acarinhada, confortada, auxiliada. Lição para o adulto. Não precisamos suportar a dor sem chorar e procuremos alguém em quem confiemos para que nos ajude. Pode ser um amor precioso ou um amigo, um irmão, enfim, alguém que nos dê a mão. Quando uma criança cai de um brinquedo e quebra o braço, nem por isso deixa de ainda com o braço engessado, tornar a subir no mesmo brinquedo. Deseja provar que é capaz, que consegue, que vai vencer. Ensina dessa forma que não devemos desistir porque o negócio não deu certo ou porque fomos reprovados em teste de seleção em uma empresa. O importante é não nos deixarmos abater e continuar a tentar até conseguir. Quando uma criança está com sono, ela se aconchega, fecha os olhinhos e dorme. Se o coelhinho de pelúcia perdeu uma orelha ou o carrinho quebrou, a si mesmo ela dorme e no sono se permite sonhar. Sonha com lugares lindos, bolas coloridas, muitos brinquedos, sorvete, brincadeiras e amigos. Nova lição para o adulto. Se nosso corpo assinala que está na hora de dormir, atendamos, busquemos o leito e descansemos. depois, recomeçaremos as tarefas e muito melhor. Não nos permitamos a insônia por causa de coisas materiais. Se os índices da bolsa oscilaram ou se nossa conta bancária não apresenta tantos dígitos, dormamos mesmo assim. Nosso corpo precisa recuperar as energias pelo repouso. Depois, retornaremos às lutas, ao trabalho, às melhores decisões. Quando uma criança brinca, ela se permite entrar em seu mundo de faz de conta e mergulha por inteiro. Ela fantasia, fala com seus bichinhos e bonecos, cria histórias, sonha de olhos abertos. Ela é o homem que voa, o dono de uma grande fazenda cheia de animais, o astronauta a caminho do infinito. Não há limites para sua imaginação. E isso a satisfaz, a faz feliz. Com isso, nos diz que nunca devemos deixar de sonhar e de perseguir os nossos sonhos. Que devemos nos concentrar em nossos desejos e perseverar. Tudo é possível, aquele que trabalha, prossegue, não desiste. A criança é alguém que nos diz todos os dias que é bom viver, que o mundo é belo e que não há limites para a mente humana. Ela nos afirma com seu jeito de ser que podemos sonhar sem perder a esperança, que podemos sofrer reveses sem cair no desânimo, que podemos preservar a saúde mesmo que adversidades nos envolvam. Enfim, ela nos ensina que a esperança deve brilhar sempre em nossos olhos. Isso porque, depois deste dia, o sol despertará o amanhã e tudo terá o brilho do novo, do não conquistado, da alegria ainda não fruída. A nossa mensagem matinal foi um oferecimento, Denis Arrivail, a educação é a base da vida, matrículas abertas, vinte e um, vinte e um, dois mil. Dicas de segurança fogais, mantém o registro de gás fechado quando não estiver cozinhando. Estale o botijão preferencialmente em área externa. Olha, gente, dentro de armários fechados é perigoso, se não puder instalar a botija em área externa, não deixe que a botija fique colada ao forno do fogão, pois pode derreter a mangueira e ocasionar vazamento de gás. Mantém a botija, neste caso, ao lado do fogão, porém afastada. Ao sentir cheiro de gás, desligue as chamas do fogão e o registro de gás. Se possível, deixe o botijão em área externa e solicite assistência técnica gratuita da fogais. O botijão tem que ser azul, viu gente? O telefone é zero oitocentos setecentos nove noventa e dois noventa e dois. Então, nesse número, zero oitocentos setecentos nove noventa e dois noventa e dois, você também faz o seu pedido de gás de cinco, oito ou treze quilos. Patrulha dois, Alberto Pelegrini, bom dia. Bom dia, bom dia, Valdir, bom dia, ouvinte da Difusora, Valdir, fizemos mais uma vez o trecho da Alameda Código Ferreira, no sentido de quem vai para o centro da cidade, a partir do terminal, cinco até a chegada aqui da rotatória do Coroado. Valdir tem alteração pra quem vai dirigir nesse momento na Alameda Código Ferreira. Logo após o retorno da Feira do Coroado, onde rompeu uma galeria aproximadamente uns trinta dias atrás e teve obra da prefeitura no local, Valdir, rompeu novamente e conheço no sentido de quem vai para o centro da cidade, ali nas proximidades da Vila Olímpica, apenas uma faixa está sendo ocupada pela obra lá no local, Valdir, que deve passar por todo o dia de hoje essa obra para consertar essa questão dessa galeria, dessa galeria lá na Alameda Código Ferreira, no sentido de quem tá indo pro centro da cidade. Uma faixa ocupada para a obra no local, Valdir. Muito bem, é a Difusora, como sempre fiscalizando a cidade em tempo real pra você. Olha, a Faculdade de Tecnologia Senac está com inscrições abertas para o vestibular agendado. Então, estude uma infraestrutura moderna e completa com cursos que acompanham o seu ritmo e o mercado de trabalho. Cursos de logística, design gráfico, processos, gerenciais e gastronomia. Tem duração só de dois anos. As mensalidades cabem no seu bolso, tem desconto especial para comerciários. As aulas inicia o tá pertinho no dia seis de fevereiro, garanta logo sua vaga. Pode ligar a partir das oito horas no três dois e seis cinquenta e sete cinquenta e um ou no três meia quatro nove trinta e sete cinquenta. Bom dia pra quem tá dirigindo, vamos ao teu Manoas Trans, Romulo Salles, tá tudo bem? Tudo certo, Valdir. Um bom dia, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Início de quinta-feira, Valdir, até o momento, nenhum acidente registrado, nenhum acidente de conhecimento do Manoas Trans, nenhum tipo de pano nas principais vias e semáforos dos principais cruzamentos operando normalmente. Apesar já do retorno das atividades acadêmicas de algumas escolas, trânsito bom nas principais vias em direção à área central. Já uma batista, Constantino Nery e Mário Ipiranga, todas boas opções em direção à área central, são as situações de momento, Valdir. Obrigado, Romulo, bom dia, bom trabalho. Obrigado, Valdir, um bom dia, um bom trabalho até hoje. São informações de momento, viu gente? Qualquer alteração, você com o radio ligado na Difusora vai tomar conhecimento porque aqui realmente é em tempo real, são sete horas e vinte minutos, eu vou falar do Torra Preço, APA Móveis, já vi muita liquidação por aí, mas liquidação, liquidação de verdade, eu digo que é na APA Móveis e vou provar. O conjunto de mesa e quatro cadeiras cromada, dez passadas de setenta e nove e noventa. A lavadora de sete quilos, dez de trinta e nove e noventa. Não para por aí não, minha amiga. Tem a cozinha compacta, dez de trinta e nove e noventa e a cama box conjugada para casal, dez passadas de trinta e um e noventa. Não espere mais, aproveite o Torra Preço APA Móveis, lá você economiza demais. Agora é o nosso santo do dia. Agora no seu rádio, santo do dia, santo do dia. Olá você meu querido ouvinte, você minha querida ouvinte, agora lhe convido a aumentar ainda mais o volume do seu rádio, porque juntos nós vamos conhecer mais um santo nome da igreja católica. Hoje dia vinte e seis de janeiro celebramos São Timóteo. São Timóteo nasceu em Listra e foi um dos primeiros discípulos de São Paulo. Seu pai era grego e sua mãe judia. Foi educado no judaísmo por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd. Fiel colaborador de Paulo foi episcopo, isto é, bispo da igreja de Éfeso. Por volta do ano sessenta e seis, sofreu martírio no ano noventa e sete. São Paulo endereçou-lhe duas cartas. A ele, o apóstolo adverte, sabe porém o seguinte, nos últimos dias, sobrevirão momentos difíceis, os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníconos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Este foi o nosso santo do dia de hoje, amanhã estarei de volta, destacando pra você um outro nome santificado da igreja católica. Até lá. Você ouviu santo do dia. Você ouviu santo do dia. Olha, o carnaval tá chegando, você não sabe onde vai curtir, então corre pra CVC. Ah, quer saber das promoções? Tá tudo preparado, Rio de janeiro, oito dias a partir de dez, de cento e setenta e nove reais com aéreo, hospedagem, café da manhã, isso é carnaval, tem Fortaleza? Sim, Fortaleza, oito dias a partir de dez vezes de cento e oitenta e oito reais com aéreo, hospedagem, com café da manhã, tralado, chegada e saída, sítio, passeio a praia, também é no carnaval. Seu Valdir queria o Caribe. A CVC tem, tem. E vamos lá. Você quer ir pra curaçal quatro dias? É a partir de dez vezes de cento e sessenta e cinco reais. Ah, não, eu queria Cancun. Muito bem, quatro dias Cancun, a partir de dez vezes de duzentos e trinta e três reais. Mas tem quem prefira Punta Cana, quatro dias a partir de dez vezes de duzentos e sessenta e seis reais. Sempre tem uma CVC bem pertinho de você. Aproveite as vantagens e vem correndo pra CVC. CVC sempre com você, vamos ao Facebook? Minhas amigas, meus amigos de Manaus, do Brasil e do mundo, Tais Gama, vamos dar o nosso retorno, bom dia. Bom dia, garotinho, bom dia também a todos que estão aqui na sintonia do programa, que participam conosco por meio do Facebook ponto com barra Difusora vinte e quatro H. Walter Serra, alô, bom dia, garotinho, bom dia a todos os ouvintes do seu programa, manda aí o grito do Tarzan Moderno, meu irmão, Rodrigo Grude Barros, que está de férias em Porto de Lá Cruz e ouvindo a Difusora por meio da internet. Renata Teixeira, bom dia, Valdir, a todos os ouvintes do seu programa, estamos aqui desde ontem sem águas, garotinho, na no cidade, no bairro Cidade Nova, por favor, interceda junto à concessionária pra nos ajudar, muito obrigada. Elisângela Ribeiro, bom dia, Valdir, que o senhor nos abençoe, que tenhamos uma ótima quinta-feira, beijos a toda a minha família e os meus amigos do bairro Morro da Liberdade, aí de Lamar Lino, bom dia, garotinho, que Deus abençoe a todos vocês e garotinho, nós também estamos sem água desde a semana passada no conjunto Sérgio Pessoa Neto e Francisca Mendes dois, por favor, nos ajude no que puder, muito obrigada. Jomara Souza, bom dia, garotinho, estamos aqui em Iranduba, na sintonia do programa, estenda hoje o tapete vermelho com todas as honras da difusora, minha irmã, Bárbara Souza, que completa mais uma primavera e um cheiro no cangote bem especial, garotinho, porque vai ao meu filho Cássio Ângelo, que é seu fã número um. A Edilene Pinheiro, bom dia, Valdir, amo o seu programa, ouço todos os dias, poxa Valdir, por favor, faz o Roberto Cuesta ganhar, porque de vez em quando ele pode dividir a babita com todos vocês da equipe. Sou Ellen Silva, é ruim, hein, garotinho? Sou Ellen Silva, bom dia, Valdir, mande um abraço ao meu meu pai, Elson do Educandos, minha mãe Nete, a filha Beatriz, Tiago e Samuel, obrigado, um ótimo dia a você e a todos da sua equipe. Ariane Balieiro, bom dia, Valdir, uma ótima quinta-feira a você e a todos, manda um alô pra mim na sintonia do seu programa no bairro Morro da Liberdade, um forte abraço. O José Lamego, bom dia, Valdir, toda a equipe do programa do Garotinho, mande um alô pra minha mãe no bairro Novo Israel, pra minha amiga Marilete e também a todos nós aqui do bairro de Compensa Dois, Rosa, Giva da Verdura, Amanda, Dona Dalva, Ana Cui, Dona Maria e não esquecer de mandar o grito do Tarzanguei pro meu amigo Xavier do Ponto do Salgado e também Garotinho oferece o Canto do Galo a todos que estão na escuta do seu programa. A Catiana Mendes, bom dia, meu querido Valdir Correia, eh queria também pedir a sua ajuda para o bairro Jesus me deu, também está faltando água todos os dias e ela diz que desde ontem eles ainda estão sem águas nas torneiras. Eh águas nas torneiras. O Anderson Ponte, bom dia, garotinho, com muita alegria, já estou sintonizado no melhor programa de Manaus, manda um beijo, a minha mãe, Dona Ana da Verdura, no novo Aleixo, sempre na sintonia do seu programa. Socorro, Atom, bom dia, garotinho, manda o grito do Tarzang, o alegre, o moderno garotinho, ao meu amigo Bento Matos, aqui da Lomar Brindes, na sintonia do seu programa, muito obrigada. Milton, Johnny, bom dia, Valdir, todos os dias na escuta do seu programa, manda o grito do Tarzang Macho, a todos os moradores da Rua Doze, do bairro São José Quatro, que não perdem o seu programa. Patrício Macedo, bom dia, garotinho, um abraço desse homem que te escuta desde criança, garotinho, um forte abraço a todos da sua equipe, Wilson Dantas, bom dia, Valdir, manda um alô a Wilson, Cauã, Davi, Anny, Rafael e Vânia, além do neto, no conjunto Vila da Barra, bairro Monte das Oliveiras, muito obrigado a todos. Cássio Ângelo Souza, bom dia, Valdir, estou na audiência do seu programa aqui, Iranduba, estendo o tapete vermelho hoje, a minha tia Bárbara Souza, que completa mais uma primavera, mande o rugido do leão, meu pai e também o miado do gato, a minha mãe, todos os dias, escutamos o seu programa. Jorge Fidelis, bom dia, garotinho, manda um alô especial a Esvalda, ela o cheiro no cangote, aos fofoqueiros da Feira da Raiz, manda o mugido do boi e também várias chicotadas e o grito do Tarzang moderno. O José Marques, bom dia, garotinho, manda um abraço a todos nós aqui do Novo Aleixo, eu, a Sheila Campos, Vitor Ryan, também o Jason Ferreira, aqui na sintonia do programa. O Antônio Pinheiro, bom dia, Valdir, manda o canto do galo ao Raimundo Carolino, o Carol, que está na escuta do seu programa aqui na Cidade Nova e deu uma força também, peça a Prefeitura de Manaus, a Seminf, Valdir, pra enviar a equipe tapa buracos aqui para o núcleo quatro da Cidade Nova dois, ele diz que as ruas estão em uma situação muito complicada. Ainda participando conosco, Carlos Silva, José Pereira, Nonato Cordeiro, Marilete Silva, Renil Somelo e Ivana Pessoa, desejam um bom dia especial, especialmente a você, garotinho, todos na escuta do programa. A Maria de Manaquiri também pede o grito do Tarzang Macho, desta vez a família Mendonça e muita saúde ao seu irmão, garotinho, e também os moradores da comunidade Cachoeira do do Castanho, no quilômetro vinte e quatro da M zero setenta, pedem melhorias no ramal, garotinho, se possível, um trator, porque eles precisam bastante trafegar por lá e tá com muito buraco, o ramal tá tá precisando de melhorias. Então, esses foram os alunos que participou conosco aqui por meio do Facebook ponto com e também através do nosso WhatsApp em nove nove um zero dois vinte e três dez. Bem, assunto relacionado a água, nós vamos encaminhar daqui a pouquinho pra empresa Manaus Ambiental eh em alguns lugares quando falta água é porque primeiro faltou energia e é preciso saber se faltou energia eh nessas localidades. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos orientar, mas eu peço sempre as queridas ouvintes e meus amigos que por favor quando o assunto for água eh mandem o número de uma residência, um telefone a rua e uma localização perfeita pra equipe chegar, não perder tempo, tá legal? Então, mas o que nós já temos aqui, Thaís, daqui a pouquinho, imediatamente nessa conexão que nós temos com a Manaus Ambiental, nós vamos fazer a nossa parte para as devidas eh correções e saber se realmente for problema de energia, né? E se puder ainda, não sei se eu vou ter o retorno agora pela manhã, ainda no programa de hoje, são nove horas e quinze minutos, mas vamos tentar eh já vamos dentro dos dois minutos nós vamos fazer esse trabalho, tá bom, Thaís? E ver se a empresa já dá um retorno e vamos ver que que a gente consegue resolver. Já já atendendo as amigas de Manaus, do Brasil e do mundo, meus amigos, no oferecimento de do veículos, onde lá você entra e sai dirigindo, o seu financiamento é aprovado e na hora com os menores juros do mercado. São centenas de carros seminovos, várias marcas e modelos com a procedência garantida, porque é uma tradição de vender barato. Comparou, é claro que vai comprar no Dodó. A melhor avaliação de carro usado é no Dodó Veículo, Dodó Veículos há cinquenta e dois anos com você. Dois endereços, Recife com Salvador e Major Gabriel com Bum Levar. Vamos, vamos atender os pedidos hoje. Rapaz, ele tá com tudo atualmente. O Tazão Moderninho da Difusora. Ele tá aumentando o gritinho dele, né? É porque passou ali uma, uma barata, repete ele. Ele gosta do grito. Vou comparar com aquele outro Tazão, hein? Um beijo no garotinho. Agora pra quem faz aniversário na Feliz Data de hoje com todas as honras da Difusora do Amazonas, o nosso tapete vermelho. E aí, tá querendo um cheiro no cangote, minha amiga? É claro que é que é o cangote. Vamos lá. Ah, meu Deus, que cangote cheiroso. Agora o símbolo sexual da Difusora, o seu Milton, o galo da Difusora. O seu Milton, outro dia a senhora me disse, ele é o símbolo sexual de vocês. rapaz. Então, prepare pro restante missa de sétimo dia. A velhinha que falou, que eu fui passando ali, tá bom, eu vou transmitir a sua mensagem. Ó, seu Milton, que agora em AP Novo, tá dando até autógrafos. O verdadeiro Tarzan. se tem Tazã, tem leão? Agora o gatinho. Ah, pra pedir o boi hoje? Será que esse boi tem? É claro que é sim. Passou no cartório o nosso boi? É claro que é sim. Então, vamos dar uma chicotada, lá vai. Mais uma. Outra. Rapaz, não pediram foi o serrote hoje, né? Rapaz. Tem gente merecendo esse serrote. É claro que é sim. Vamos serrar o chifre dele. Agora vamos serrar o lado esquerdo. Esse esquerdo tá duro, quase entorta o serrote, rapaz. Rapaz. Olha, vamos respeitar. A hora maestro. Nove dezoito.